Fala galera, já são 4 horas da tarde né, tomando aquele cafezinho e aí é o seguinte cara Eu vou mostrar aqui pra vocês um exemplo de canais que não são muito grandes Apesar que tem um aqui que é grande tá, só que cara, eu não considero número de inscrito Eu desconsidero, eu não ligo pra número de inscrito tá, eu vejo sempre o número de visualizações Beleza? E eu quero dizer uma coisa pra vocês, que vocês não podem ficar focando só em número de visualizações por vídeo E sim mensal, e quando você passa dos 100 mil cara de visualizações por mês, é certo que vocês vão viver do YouTube É certo, e vocês vão ver que são canais que pegam poucas visualizações por vídeo E mesmo assim tem um número legal de visualizações mensal e ganham dinheiro Com certeza não ganham dinheiro, com certeza vivem né, do YouTube Eu vou pegar um exemplo só de 3 canais pra vocês verem ó, por exemplo aqui ó Eu peguei esse canal chamado Claytech, tá, não sei quem é esses canais, eu peguei aleatoriamente pesquisando aí no YouTube E se você reparar ó, o cara acabou de postar um vídeo agora né, então tem só 158 visualizações Aqui tem 1.200, 500, 1.200, 1.300, 4.000 Aqui tem 1.300, aqui tem 7.000 Então ou seja, a média dele é de mil views por cada vídeo basicamente Então ele pega aqui ó, 1.200, 1.200, tá vendo, 1.300 Uns vídeos ou outros acabam saindo dos mil, igual esse aqui Mas a média dele é de mil a 2.000 visualizações por cada vídeo E aí o que acontece cara, esse canal aqui é certo que ele faz mais 100.000 E aí o que acontece cara, esse canal aqui é certo que faz 10.000 visualizações por dia Eu já falei isso pra vocês, quando um canal tem que entender perfeitamente Como é que, eu vou explicar aqui ó, porque quando o canal ele tá batendo mil vídeo Mil visualizações por cada vídeo É certo que esse cara já tá batendo ali 10.000 visualizações por dia 300.000 visualizações por mês É certo isso Aí você vê que mil visualizações por vídeo não é muita coisa Com 3, 4 meses focando ali Cara, você consegue fazer isso, tá Só que, se vocês forem fazer Eu sei que muitos vão querer fazer uma análise de vocês E tá certo, tem que fazer mesmo Tem que pegar canal que posta vídeo todos os dias Ou no mínimo dia sim, dia não, tá E que já tenha mais de 150 vídeos Mais ou menos já postado no canal Porque vamos supor, você vai pegar um canal que tem 10 vídeos E cada vez que pegou mil visualizações O cara tem 10.000 visualizações Não vai chegar a 300.000 Então tem que ser nessa base aí Na verdade nem mais de 150 Ele tem pelo menos de 200 vídeos assim 200 vídeos pra cima Igual aqui ó, o cara tá com 268 vídeos Tá vendo? 268 vídeos E o canal dele tá pegando aqui cara Ó, quase 10.000 visualizações por dia 9.500 Aqui ele tá aqui na semana 66.000 E no mês 284.000 visualizações Então quase 300.000 Tá? Com apenas um canal fazendo aí ó 1.200 visualizações 527 Tem vídeo que não vai tão bem Aqui ó 1.200 1.300 Aqui esse aqui pegou 4.000 Quando pega 4.000 Pro tamanho do canal É bombar Entendeu? Tipo, bombou Aqui então melhor ainda 8.000 Entendeu? Aqui tem um outro canal Que é um canal de número de inscritos até grande 613.000 inscritos Aí tu pensa Caramba, é um canal grande É um canal grande Porém os vídeos Pega 3.000 1.700 4.000 7.000 3.000 5.000 8.000 Aqui pegou 50.000 Entendeu? Passou da expectativa Ó, aqui 4.000 Ou seja, a média dele É 4.000 visualizações 4.000 visualizações E esse canal aqui, cara Ele pega por mês Esse canal aqui Pega por mês Aqui no Social Blade Analisando Quase um milhão de visualizações Porque ele pega quase um milhão de visualizações Sendo que ele tem a média dele de 4.000 É... Vídeos Visualizações, né? Mais ou menos por cada vídeo Porque já é um canal Que já tem 2.200 vídeos É vídeo pra caramba É muito vídeo É muito vídeo Porque se não fosse por isso Se não fosse por isso Ele teria Mais ou menos Esse número aqui, ó Igual desse canal aqui, ó Esse canal aqui Também fala de leilão E ele tem basicamente A mesma média de visualizações Ele tem até um pouco mais Geralmente ele pega aqui, ó 6.000 9.000 8.000 11.000 11.000 12.000 15.000 Ou seja, a média dele é de 10.000 visualizações Na verdade, tá? Só que ele tem 152 vídeos apenas Olha aqui o quanto que ele pega De visualizações mensais, ó 300.000 visualizações Tá vendo? Por quê? Porque tem apenas Por mais que ele tem mais visualizações Do que esse canal aqui Só que esse canal aqui Tem 2.000 vídeos, cara E esse canal aqui Tem apenas 152 vídeos Se ele tivesse aqui Uns 500 vídeos, cara Ele já tava batendo 1.000 Ele já tava batendo 1.000 De inscritos De visualizações, desculpa Por mês, entendeu? Então o que eu falo Esse negócio de inscrito Hoje em dia, cara Eu vou te falar a verdade Eu sei que muitos Não vão aceitar Basicamente Que eu vou falar Mas É meio que acabou Esse negócio Tipo assim Não acabou 100% Mas tipo assim Não foca nisso Entendeu? Não foca em inscrito Foca em visualizações Você consegue fazer Dependendo do seu nicho Se o seu nicho Não for muito limitado Você consegue fazer 1.000 visualizações Por vídeo Geralmente aí, cara Nos seus primeiros 3 meses Focando muito Logico Produzindo muito conteúdo Não é um vídeo por semana Também não É todo dia um vídeo Ou um dia sim Dia não No mínimo, beleza? Então Se você fizer isso Com 3, 4 meses No máximo Você consegue bater As 1.000 visualizações Por vídeo E quando eu falo 1.000 visualizações Por vídeo É Você posta um vídeo hoje E tem 48 horas Mais ou menos Para ele bater 1.000 visualizações Aquele vídeo Enquanto já está postando Outro vídeo Que vai bater 1.000 visualizações Aí já está postando Outro vídeo Que vai bater 1.000 visualizações E assim vai Então Em geral O seu canal Ele vai pegar Uma média de 200.000 visualizações 300.000 visualizações Cara Com 300.000 visualizações Já dá para fazer Uma renda legal De adicência Se for um nicho Muito, 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 muito Muito ruim Aí complica Tem que ser 1.000.000 para cima Tipo um nicho de notícia Aí é complicado Porque o nicho de notícia Para você fazer Pelo menos um salário mínimo Tem que fazer 1.000.000 de visualizações O nicho de notícia É por isso que eu foco Em micronicho Esse nicho de leilão Aqui, cara Paga bem para caramba É um nicho bom É um nicho bom É um nicho de carro Tá E principalmente Se for blog Blog melhor ainda Porque os anúncios Que aparecem Já mostrei isso para vocês O anúncio que aparece Tem tudo a ver Com o assunto do site Bom, a gente pode olhar aqui Vamos ver O canal do cara de tech Ele já está tirando aqui Por mês Aqui está dizendo 71 dólares Ele sempre pega No mínimo para o máximo 71 dólares Até 1.000 dólares Cara Eu já falei para você Eu sei que tem várias pessoas Que cada um fala uma coisa No Social Blade Pelo menos Com todos os meus canais Que eu tenho Quando eu vou no Social Blade Cara Sempre é perto do máximo Sempre é perto do máximo Tem gente que vai falar Não Daniel Porque eu vi o vídeo Do fulano de tal Que ele disse que não é bem assim Porque tal Porque não sei o que Não sei o que Tem que ver o seguinte Como é que é o conteúdo do cara Porque dependendo do conteúdo do cara Por exemplo Pega o Nando Moura da vida Se você for pegar aqui no Social Blade Vai dar o máximo de dólar Um valor bem alto Só que ele não pega aquilo ali mesmo Porque realmente Como ele fala de um assunto Meio delicado Provavelmente tem muitos vídeos dele Que não é monetizado Tem isso Mas quando você tem um assunto Que é tranquilo Não vai monetizar Não é nada polêmico Então cara É bem perto do máximo Geralmente os meus São sempre perto do máximo Então ele está pegando O máximo 1.000 dólares 5.000 reais Vamos colocar aí Que ele pega uns 3.000 reais Mais ou menos Eu acho que é pouco 3.000 reais para um canal Que porra Cada vídeo o cara pega Só 1.000 visualizações Tranquilo cara Entendeu? Tranquilo Eu não sei se ele vende alguma coisa Eu só estou falando de AdSense mesmo Eu só cliquei aqui Pesquisei e achei Não sei quem é esse cara O outro aqui de leilão Que tem Quase Já tem 600.000 inscritos Aqui está dando No máximo 3.600 dólares Que é mais ou menos 10.000 e alguma coisa 10.500 reais Até mais na verdade 11.000 reais 11.000 reais Vamos colocar que ele faça aí 80% desse valor Vamos colocar aí uns 8.000, 9.000 reais Para um canal Que esquece A porcaria do número de inscritos Um canal que faz aí Cara Por vídeo 4.000 6.000 2 4 8.000 Outras ações E um vídeo O outro explode Pega 50.000 E aí temos aqui O último aqui O cara que está fazendo aqui Está dando no máximo 997 dólares Redondando para 1.000 dólares Ou seja 5.000 reais Vamos botar que ele ganha 80% Então vou botar aí Uns 3.800 Também 4.000 reais Que é esse camarada aqui Ó Vou pegar aqui o exemplo Do meu canal O meu canal Dicas Daniel Esse aqui vocês estão vendo Ele tem Por mês Eu estou batendo 67.000 Tá Esse mês eu bati 67.000 Outras ações Aqui está dizendo 269 dólares Será que é isso mesmo? Cara 269 dólares Ó 269 dólares Está dando 1.300 reais Beleza 1.200 reais Será que foi isso mesmo Que eu fiz? Então vou mostrar para vocês Ó Está aqui ó Receita Eu fiz na verdade Eu fiz na verdade 1.131 É como eu falei Ele chega perto do máximo Tá Todos os meus canais Cara Sempre chega perto do máximo E nunca vai acertar Não tem como ele acertar 100% Mas ele errou aqui Numa margem de 100 e pouco reais Mais ou menos Entendeu? Ah E só um detalhe Que eu sei que o pessoal vai falar assim Daniel Daniel Mas você tem mais de 3 meses Com o canal E por que você não está batendo Mais de 300 mil Vulações mensais Então Como eu falei Que tem vários canais do YouTube Tem vários sites Então eu não consigo me dedicar 100% a uma coisa só Entende? Só que Agora Eu vou ter bem mais tempo Para dedicar nesse canal aqui Eu vou ter bem mais tempo Alguns canais meus eu passei Vendi Tá Alguns projetos eu abandonei Então eu vou focar mais nesse canal aqui Então Vocês vão ver que ele vai crescer bastante E o canal está numa crescente Está numa crescente aqui de renda E para você ver Com menos de 100 mil Vulações por mês Eu fiz um salário mínimo Com apenas 70 mil Visualizações É qualquer nicho É qualquer canal Que faz isso Não Cara Não é Tem canal Tá Tem canal Que para fazer mil reais Igual eu fiz aqui Tem que fazer um milhão de views Eu com menos de 100 mil Fiz Mil e 100 reais Beleza? Então cara Participa do nosso grupo do WhatsApp Que dia 30 é o lançamento Da comunidade médio da internet Tá Ela Eu tive que trancar a matrícula Para poder Trazer mais conteúdo E um dos conteúdos que eu vou trazer É isso aqui Acabei de gravar aqui uma aula sobre isso Eu falei Cara Vou fazer um vídeo lá para o canal Falando sobre isso aí Um pouco sobre isso aí Lógico Beleza? Então Espero vocês lá no grupo do WhatsApp Vou ficando por aqui E fui